2 5 Parece magia Da forma que meu coração palpita Quando estás por perto Vontade não me falta de gritar Te amo Te amo Te amo Não é fantasia Declaro com verdade isso que eu sinto no meu peito Se for mentira que joguem a primeira pedra Oh, não Eu amo tudo em ti Oh, não Eu amo tudo em ti Fala com mais o ficar com o fazê 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 com Parece magia, da forma que meu coração palpita Quando estás por perto, vontade não me falta de gritar Te amo, te amo, te amo Não é fantasia, não é falacão Ou fica como, ou faze como, ou faze como Falacão, ou fica como, ou faze como, faze como Falacão, ou fica como, ou faze como, ou faze como